Olá, Lu! Bem-vindo ao curso de Contadores de História da ACC. Meu nome é Alessandra Trabacchi Gobete Burini, sou formada em Letras Portuguesa e Inglês e Pedagogia. Fiz pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos e em Planejamento, Implementação e Gestão em EAD. Atuo como dutora à distância e professora de Língua Portuguesa da Rede Pública e Privada. Este curso tem como objetivo valorizar a literatura oral como fonte de prazer e de preservação da cultura clássica e popular e reconhecer sua contribuição como suporte pedagógico no desenvolvimento do imaginário, da leitura e da escrita. Com isso, você, aluno, irá trabalhar aspectos teóricos básicos e de extrema importância para a contação de história, como origens, histórico e estratégias de contação de história, além dos gêneros oral da literatura oral, contos, mitos, lendas, fábulas e estrutura da narrativa. Além dos aspectos teóricos, você conhecerá lições de respiração, técnicas para eliminar problemas de dicção e técnicas de relaxamento e dinâmicas de contação de história. Portanto, convido a todos para mais uma caminhada pelo mundo da educação que encanta crianças, jovens e adultos. Vamos contar histórias? Tchau. 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 Tchau.